Durante o ano de 2016, que aconteceu aquele desastre das chuvas aqui em Rolândia, a gente acompanhou o transtorno e todas as preocupações dos moradores, que sofreram muito com a destruição nas casas, no comércio, inclusive dos moradores aqui do Tominagatami. Nós voltamos aqui agora depois de dois anos para conversar com o Eder. Ele deu entrevista para a gente em 2016, 2017, e resolveu dar outra entrevista agora para falar como que está a situação. O Eder, depois de dois anos do que aconteceu, a tragédia em Rolândia, como que está a situação aqui do bairro? Continua a mesma, se não pior, entendeu? Como a gente já imaginava, já esperava, tudo acabou em pizza, né? Só foram promessas feitas de ajuda, de suporte, doutor Francisconi, alguns dos vereadores da cidade, e na verdade nada foi feito, nada foi feito, os moradores continuam na mesma, as casas continuam danificadas, quem tinha dinheiro para estar mexendo, investindo, conseguiu, está arrumando com seu próprio esforço, com seu próprio dinheiro, e quem não tem dinheiro, quem não conseguiu, continua na mesma. Você falou que a sua casa foi uma das que foi afetada, mas outros vizinhos tiveram mais transtorno e mais destruição ali. Sim, sim, inclusive teve uma vizinha minha aqui na frente, a Ângela, que é a casa dela, que foi a mais danificada, se formou uma certa erosão por debaixo da casa dela, um pedaço do quintal do fundo e da cozinha se formou uma erosão, e ela com a ajuda de moradores e dos parentes dela mesmo, conseguiram aí terra para aterrar, fazer alguma coisa, porque não tiveram suporte, apoio nenhum da prefeitura, a não ser eles terem vindo aqui, tirando nós das nossas casas, e levado para ficar lá no desabrigado, no colégio Vitório Franklin, na época. O Edirinho, quando aconteceu essa tragédia, vocês tentaram um diálogo com a prefeitura, como que ficou, qual foi a resposta deles? Na verdade, a prefeitura em primeiro momento veio e nos tirou aqui das casas, e por questão de segurança, nos prometeram um certo apoio, uma certa ajuda, mas acabou tudo em pizza. A seguradora joga para a construtora, a construtora joga para a seguradora, e ninguém resolve nada, ninguém faz nada. Olha, estamos todos aqui do mesmo jeito que começamos. Você como morador aqui do Tome, como um dos moradores afetados, o que você gostaria de dar como sugestão, tanto para a prefeitura ou para a seguradora, independente de quem seja a responsabilidade, mas alguém tem que se responsabilizar, né, Edir? O que você gostaria de dar de sugestão? Assim, a população merece um pouco mais de respeito, né, ao ser tratado, dignidade. É ano de eleição, e você vai ver, né, vai aparecer deputado federal, deputado estadual, senadores, não é, buscando o apoio da população e parceria com suas coligações. E mais uma vez nós vamos estar aqui, não é, para eleger aqueles que não nos ajudam a fazer nada, entendeu? Então, assim, eu daria a minha sugestão, tratar a população com um pouco mais de respeito, que alguém se responsabilize pelo que aconteceu, não ficar um jogando para o outro, porque isso é uma atitude covarde, eu creio, entendeu? Não é uma coisa tão difícil de se fazer, não é? Mas desde que haja a responsabilidade, e o que não está acontecendo, ninguém está querendo pegar a responsabilidade para si, nem a seguradora, nem a construtora e nem a prefeitura. E como você se sente em relação a isso, saber que ninguém quer se responsabilizar por esse problema? A gente se sente lesado, não é? Porque na hora de pagar os nossos impostos, né, todo ano nós estamos aqui. Se você não paga, você perde a sua casa, não é? E na hora de cobrar uma coisa que é por direito nosso, que está no contrato, a garantia, você não pode, você não tem um suporte, você não tem um apoio, eles vão contra a própria palavra deles, o que está no contrato. Então nós nos sentimos lesionados, infelizmente.